Salve, salve rapaziada, agora campeonato brasileiro, bora acompanhar Galo e Inter, partida válida pela vigésima terceira rodada do Brasileirão, vem com a gente. Vai começar o jogo, bora, bora, Tarná. E hoje? A zero, 2x1. 3x0. Jogo suave, tranquilo? Sussagado, da gente mais gosta. Bora pra cima, vamos Galo. Esse é o danço de terra. Volvamos todos os milagros. Seja o tempo, 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 o tempo. Vá, luta, 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 l De bandeira não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão, porque não vou de cadeira, numeral, você tá de aqui, bancada, vai sentir mais emoção. Meu time, roda pra fuder, Rio da Mimeira, Galo, Cura, Valdezão. Valdezão, Valdezão, Galo, 0, Internacional, 0. Primeiro tempo pegado, o Inter jogando, o Galo não conseguiu abrir o marcador, mas é pro segundo tempo o melhor, porque o Galo precisa de todo jeito desses três pontos. Bora, Galo! Rio da Mimeira, Galo, Azerra, Galo, Azerra, Galo, Azerra, Galo, Azerra! Aplausos 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 E vamos ao mercado, ganha o Brasil 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 E a gente conviver, a gente conviver A gente conviver, a gente conviver Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Voamos o povo indivinado O cenário é o nosso tipo mundial Lutar, lutar, lutar Com muita raça, orgulho pra vencer Clube, atleta, clube, rei Dá um forte, liga, dor Raiz, rindo ao sol Ainda sim Estarei pronto pra comemorar A gente conviver, a gente conviver Temos caminho Curioso Curioso O mar escuro é o canal preto Amarrado com os coraz mais doloridos Valeu a pena, calô! Valeu a pena, calô! Você foi! Você campeão! Valeu a pena, calô! Valeu a pena, calô! Vamos ser campeão! Vamos ser campeão! Valeu a pena, calô! Jogou com quem que vai fechar o jogo com os melhores comentários possíveis, né? Sem comentários, tô sem condições. Galo na raça, no peito, na vibração e, como sempre, na raça! Mais três pontos super importantes, né? É o que importa! Três pontos! Comentários posteriores! Se eu estiver sóbrio! Galo!